Temos ou não temos um movimento e um governo fascista no Brasil. Como definir o conceito de fascismo? Como deve ser definido no materialismo histórico todo fenômeno econômico, político e social? Uma formulação sintética que retenha o essencial do fenômeno e indique um rumo para analisarmos esse fenômeno. Temos de abrir mão da ideia que numa simples definição você vai abarcar toda a complexidade do fenômeno. Pois bem, vamos afastar de saída dois tipos de definições que eu julgo equivocadas e que estão muito presentes na internet, no jornalismo político e mesmo em análises de especialistas. A primeira definição é uma definição que eu denomino descritiva de ambição totalizante, que tem essa ambição de pegar toda a complexidade do fenômeno, ambição vã, no meu modo de ver. É a definição que está presente em autores importantes, como Roberto Paxton e Humberto Eco. Consiste em avolar uma, duas, três, quatro. O Humberto Eco fala em 14, o Paxton fala em 20 características do fenômeno fascista, sem dizer por que essas características existem, sem dizer quais são as relações entre elas, sem dizer o que é principal, o que é secundário. Definições podem ser úteis para o início de estudo do fenômeno, mas, no meu modo de ver, absolutamente insuficientes e equivocadas. Um segundo tipo de definição a gente encontra no campo daqueles que trabalham com o conceito de classes, luta de classes, revolução, para explicar o fascismo. Consiste em dizer que o fascismo é o poder do grande capital imperialista que disputa com outras grandes burguesias nacionais as colônias e os espaços de influência no sistema imperialista mundial. Por que é equivocada essa definição? Porque isso, sim, foi verdadeiro para o fascismo na Itália e para o nazismo na Alemanha, principalmente para o nazismo na Alemanha, que é o fascismo alemão. Mas isso é uma característica daquele fascismo original. Não é uma característica permanente, invariante, essencial do fenômeno fascista. E, portanto, não deve estar incluída no conceito geral de fascismo, que é o que nós procuramos buscar com a definição. Pois bem, por que é que não devemos reter esse elemento, ou seja, a fração burguesa que exerce a hegemonia, como um dos elementos definidores do conceito geral, isto é, da definição de fascismo? A resposta é a seguinte, não devemos reter esse elemento, porque o conceito de fascismo diz respeito à organização institucional do Estado capitalista, e não à composição ou à hierarquia do bloco burguês que exerce o poder de Estado. Vou exemplificar. Quando definimos a democracia burguesa, nos referimos a quê? Nos referimos minimamente à existência de um organismo representativo, baseado no sufragio universal, organismo esse que participa efetivamente no processo de decisão política no seio do Estado. Quer dizer, não é um organismo representativo meramente formal, existência meramente formal, como era, por exemplo, o Congresso Nacional na época da ditadura militar. Então, nós definimos a democracia burguesa, portanto, pela forma de organização institucional do Estado. Nós devemos proceder de modo análogo quando definimos ditadura, e inclusive quando definimos ditadura fascista. O que importa, neste caso, é a organização institucional do Estado, e não a composição específica do bloco no poder burguês, e ou a fração da burguesia específica que detém a hegemonia nesse bloco. Podemos ter, portanto, uma ditadura fascista, com uma política econômica intervencionista, representando uma burguesia nacional imperialista de um país central, ou uma ditadura fascista, que pratique uma política neoliberal na economia, uma política de Estado mínimo, e que represente uma fração burguesa dependente do capital estrangeiro. Em ambos os casos, apesar da variação do bloco no poder, temos o mesmo regime político, uma ditadura fascista. Esse é o ponto. A ditadura fascista refere-se à forma institucional de organização do poder político, não de modo específico ao seu conteúdo social. Pois bem, afastadas essas duas definições, qual definição dou para o fenômeno fascista? Eu digo, o fenômeno fascista possui duas dimensões fundamentais. Ele é um movimento e é também um tipo de regime ditatorial burguês. Como movimento, o movimento fascista é um movimento da pequena burguesia e da classe média, que são camadas intermediárias da sociedade capitalista. É um movimento dessas camadas intermediárias, de caráter reacionário, que visa eliminar os trabalhadores organizados dos processos políticos nacionais. Eliminar a esquerda, digamos assim genericamente. E é bom dizer assim genericamente, porque os movimentos fascistas também primam pela defesa da família patriarcal, que é de onde decorre a homofobia e a misoginia desses movimentos. Enquanto ditadura de tipo particular, a ditadura fascista é uma ditadura com base de massa. Essa é a definição dada pelo Palmiro Toliatti, o dirigente comunista italiano, em seu livro Lições sobre o Fascismo. Então, como ditadura, a característica específica do fascismo é ser uma ditadura reacionária, porém com base de massa. Isso é uma diferença fundamental que separa a ditadura fascista da ditadura militar. Amba são ditadura, ambas são regimes contrários aos interesses dos trabalhadores. Porém, poderia alguém perguntar, mas isso não seria algo menor saber se é fascista ou se é militar, já que ambas são ditaduras burguesas? Não é. O mais importante é saber se se trata de uma ditadura ou de uma democracia. Não resta dúvida. Mas isso não significa que a diferença entre ditadura fascista e ditadura militar seja de menor importância. Por quê? Porque essa ideia do Toliatti, segundo a qual a ditadura fascista é uma ditadura reacionária de massa, ele quer com esta formulação sintética, com esta definição, ele quer indicar o fato de que a ditadura fascista procura base ativa entre os trabalhadores. Ela simula fazer uma política favorável aos trabalhadores. Ela cria associações para enquadrar esses trabalhadores. Ela cria toda uma mística, uma simbologia, inovações tecnológicas, o rádio, no caso do Mussolini e do Hitler, a mídia virtual, presentemente, toda uma tecnologia para enlaçar, envolver a população trabalhadora. Na verdade, o que a ditadura fascista faz, e aqui eu vou apresentar também uma definição, portanto, uma formulação sintética, é montar um cerco de massa contra a esquerda. E isso a ditadura militar não faz e nunca fez. Por quê? Porque a ditadura militar é uma ditadura de tipo burocrático. Não mobiliza ativamente aqueles que potencialmente seriam seus apoiadores. Na verdade, ambiciona apenas a adesão passiva da população. De modo que, lutando contra a ditadura militar, a esquerda encontra o que nós poderíamos denominar, na falta de outra expressão, espaços vazios para intervir de modo clandestino ou de modo aberto, mas são espaços desocupados, porque o inimigo, que é o poder ditatorial, não tem uma base de massa. Não mudam muito as condições de luta dos trabalhadores da esquerda sob uma ditadura fascista ou sob uma ditadura militar. Então, o que nós temos? O movimento fascista é um movimento pequeno burguês e de classe média, não é um movimento burguês, e é diferente da ditadura fascista, que é um regime político, um tipo de regime ditatorial. Agora, aquele movimento fascista é alçado ao poder governamental em conjunturas muito específicas. Se o movimento fascista existe endemicamente nas sociedades capitalistas, desde o início do século XX, As ditaduras fascistas são casos mais raros, porque elas só podem ocorrer quando surge uma conjuntura de crise política particular. Uma crise política caracterizada por uma situação de derrota e defensiva do movimento operário popular, pelo agravamento das contradições no interior do bloco no poder entre as diferentes frações da burguesia, pela irrupção da classe média da pequena burguesia no movimento de massa ativo e reacionário, que é o próprio movimento fascista, e, por último, pela crise ou declínio dos partidos políticos tradicionais da burguesia. Numa situação desse tipo, a fração burguesa, que se expõe de melhores condições para galgar a posição de fração hegemônica no interior do bloco no poder, pode decidir se lançar, uma vez que os partidos políticos burgueses tradicionais não lhe oferecem mais essa possibilidade, porque estão em crise ou em declínio, ele pode se lançar a uma complexa tarefa política, que consiste em uma cooptação do movimento fascista pequeno-burguês de classe média, que nasceu fora da burguesia, ela pode se lançar a essa tarefa com o objetivo de obter a hegemonia política. Então, o que nós estamos dizendo é que, no caso do fascismo, é necessário distinguir o movimento fascista, que é um movimento social não-burguês, da ditadura fascista, que é uma ditadura burguesa, que se apoia nesse movimento social pequeno-burguês e de classe média. Sendo ambos, tanto o movimento quanto a ditadura, fenômenos políticos antioperários, reacionários, e que os trabalhadores da esquerda precisam priorizar como inimigos na sua luta e no seu combate. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado.